Olá, vamos conversar hoje sobre um tema que tem ocupado os noticiários de forma muito importante, que é uma nova ameaça, também por doença infecciosa causada por um vírus, chamada Mokenpox, que é a varíola dos macacos. Na verdade, esse nome é inadequado, porque embora o vírus tenha sido descoberto em macacos, eram macacos importados da África para pesquisa, e foram identificadas algumas lesões nesses macacos de pesquisa na Dinamarca, e se identificou um vírus que causava essa doença. Então, ficou como varíola dos macacos, mas, na verdade, é uma doença causada por um vírus, um vírus DNA, que acomete fundamentalmente roedores na África. É uma doença endêmica, já identificada desde 1958, então vejam, já faz algum tempo. Em 1970, se identificou em humanos, até então era uma doença de animais, então viu que poderia ser transmitida para humanos. Então, quando isso acontece, nós chamamos essa doença de uma zoonose, que é, no caso, o vírus que pode ser transmitido de animais para humanos. Inicialmente, claro, estava uma epidemiologia muito relacionada ao hábito alimentar de caça de animais, principalmente da região centro-africana, a República Democrática do Congo, e na região mais ocidental, como a Nigéria, na África. A partir daí, a doença se tornou endêmica na África, ela é já há algumas décadas endêmicas nessas regiões, o que também conhecemos, que são dois grupos de vírus diferentes, um grupo que acomete principalmente a República Democrática do Congo, que é uma doença mais grave, que exibe uma letalidade maior, próxima de 10%, e um vírus que acomete mais a região ocidental da África, como a Nigéria, com surtos, inclusive, nos últimos anos, e que determina uma letalidade menor, quer dizer, o índice de pessoas que morrem da doença menor, em torno de 3%. Muito bem, a partir de, principalmente de 2022, desse ano, a partir de maio, o que muda nessa epidemiologia? É uma doença que estava muito característica da África, embora alguns surtos relacionados nos Estados Unidos, e foi interessante, porque como é uma doença de roedores, nos Estados Unidos, por exemplo, teve um surto relacionado a roedores, que foram importados da África como animais domésticos, como pets, e que esses roedores levaram o vírus e ocasionaram surtos nos Estados Unidos. Mas o que a gente observou a partir de maio foi uma mudança dessa epidemiologia. Então, começou a aparecer casos, inicialmente no Reino Unido, principalmente na Inglaterra. Rapidamente, isso se transformou num surto de grandes proporções. Hoje, temos um número muito grande de casos no Reino Unido, mais de mil casos já diagnosticados, que se expandiu rapidamente para outros países da Europa, a exemplo da Espanha, Portugal, aonde que o número de casos começou a crescer de forma bastante explosiva. Posteriormente, Estados Unidos, e hoje nós temos 67 países acometidos da monkeypox, essa varíola dos macacos, que determina uma doença que pode eventualmente evoluir de forma grave, e que, certamente, no momento que estamos vivendo a pandemia de Covid, com toda a preocupação, aumento de casos de influência, surge, então, uma nova ameaça que preocupa, uma ameaça global, que é exatamente essa nova doença. Bom, como ela é transmitida? Como esse vírus da monkeypox, que é um vírus DNA, do mesmo grupo da varíola humana, que já foi eliminada, já desde 1980, a Organização Mundial da Saúde já tinha determinado, realmente, a eliminação da varíola no mundo em 1980, e, veja, 40 anos depois, 42 anos depois, começam, então, novamente casos, embora seja um vírus diferente da varíola, pertence ao mesmo grupo. Então, a partir de maio, começam a aparecer esses surdos na Inglaterra, com essa expansão para a Europa, e depois vários outros países do mundo, e como ela se transmite, né? A doença se transmite fundamentalmente por contato, isto é, você ter contato com a lesão, que é uma lesão, que é uma vesícula, uma bolinha, né? Então, é nesse local que, se você tiver contato com essa lesão, tem grande quantidade de vírus, e você pode, então, adquirir o vírus. Ou, eventualmente, por gotículas também, embora a transmissão por secreções, como gotículas, ela é menos frequente, ela é mais rara, menos capaz de transmitir o vírus, por exemplo, do que a COVID, que é uma doença fundamentalmente transmitida por gotículas. Na monkeypox, a transmissão por gotículas, ela é menos eficiente, é mais raro. O contato fundamental é o contato com as lesões, que é a forma fundamental de transmissão. E aí vem uma característica dessa doença. Ela tem sido descrita fundamentalmente em homens que têm sexo com homens, chamado o HSH. Essa situação, isso tem um estudo já bem desenhado na Inglaterra, que mostra que dos pacientes acometidos, lá tem um estudo epidemiológico de mais de 300 casos, 99% são homens. E são homens que têm sexo com homens na sua grande maioria. E quando você vai para o ponto de vista epidemiológico, a maioria dessas pessoas, ou uma grande parte delas, tinham tido relações sexuais com vários parceiros durante esse período de incubação da doença. O que se relaciona fundamentalmente com uma doença sexualmente transmissível. uma infecção que pode ser transmitida, então, por contato com essas lesões, através das relações sexuais. Então, isso está bem estabelecido. Mas nós temos a experiência, eu vivi isso pessoalmente, que foi com a pandemia de infecção pelo HIV, pela AIDS. A gente sabe que, inicialmente, a doença que se iniciou numa população mais selecionada, de homens que fazem sexo com homens, rapidamente se expandiu também para outras situações. Então, é o que se espera também, observando essa doença em relação ao Mocke-Pox. Bom, a partir daí, qual é o período de incubação entre você ter adquirido o vírus e começar a desenvolver os primeiros sintomas? De 5 a 21 dias. Então, veja, é um período de incubação bastante longo e aí a pessoa começa a ter um quadro de febre, em geral, uma febre alta, acima de 38 graus. Junto com esse quadro febril, tem um aumento de gânglios, porque o vírus se dissemina, então você tem um aumento de gânglios como uma resposta do organismo contra a doença. e o que mais chama a atenção, porque esses sinais são inespecíficos, você tem dor no corpo, fraqueza, queda do estado geral, como um quadro infeccioso, junto com a febre e aumento de gânglios. Mas o que chama a atenção é o início de lesões da pele, que inicia com uma mácula, que é uma manchinha, depois evolui para uma pápula, que é uma bolinha menorzinha, e depois uma vesícula e uma pústula, fica tipo uma bolinha lá, parece que tem pus dentro. E isso pode se disseminar pelo corpo ou muitas vezes, que é o que a gente está vendo agora também, inclusive em alguns pacientes, que é uma lesão muitas vezes localizada em região de pênis, região de virilha, próximo dos órgãos sexuais, região perianal, também, então você tem pequenas vesículas nesse local, muitas desses pacientes, às vezes, não têm febre, e esse é um grande problema, porque se ele continuar tendo relação com a vesícula, ele vai estar transmitindo o vírus, então esse é um problema seríssimo que exige aí uma conscientização da população, campanhas nesse sentido, para exatamente ter medidas de prevenção adequada. o quadro clínico, em geral, evolui em torno de quatro semanas, depois, veja, é um período longo até, se a gente for comparar com uma doença que, entre aspas, é um pouco parecida, a catapora, a varicela, algum de vocês já lembra no passado, é, mas a catapora, ela tem lesões em vários estágios, você tem crosta, tem vesícula, tem a maculazinha, a manchinha, nesse caso, não, as lesões estão todas no mesmo estágio de desenvolvimento, então, quando elas evoluem para crostas, todas estão em crostas, enquanto está vesícula, todas estão em vesícula, que é uma característica da monkeypox, que são as lesões no mesmo estágio de desenvolvimento. Bom, após quatro semanas, você evolui, bem, desse quadro, o perigo é que, durante esse período, você pode, claramente, transmitir a doença, então, cuidado também, se você está em casa, isolado, às vezes, a grande maioria dessas pessoas não precisam ficar internadas, não tem indicação de internação. Então, você fica em casa, precisa ter cuidado muito com a roupa, ao tirar a roupa, coloca num saco plástico, vai direto para a máquina de lavar ou para um local para lavar a roupa, evitar ficar batendo a roupa, mexendo na roupa, porque essas pequenas crostas, o vírus pode ficar na roupa e ser um veículo de transmissão. Então, bastante cuidado ao manipular esses materiais. Os profissionais de saúde, na identificação de um processo, esse paciente tem que ficar isolado, num quarto, a coleta do material com todo o equipamento de segurança, os equipamentos de proteção individual, como proteção ocular, o óculos, a máscara que nós recomendamos, a máscara N95, e um avental de procedimento, porque, exatamente, eventualmente, você pode ser contaminado pelo vírus. Então, é um vírus que, também, para o profissional de saúde, requer um cuidado específico. O diagnóstico é pelo material que é retirado dessa bolha, dessa vesícula, com bastante cuidado, com toda a técnica, você rompe a bolha, atualmente, com bisturi, com cotonete você retira, coloca num tubinho seco, que é um tubo específico para isso, e é encaminhado, então, para o serviço de identificação, que são os laboratórios de referência. Aqui em São Paulo, o Instituto Adolfo Lutz, obviamente, isso é feito no serviço de saúde, tem que ficar armazenado, até esse material tem que ser em temperatura de refrigeração, de 2 a 8 graus, ser transportado também em temperatura, nessa temperatura, de 2 a 8 graus, num recipiente adequado, e isso vai para o laboratório para identificar com técnicas de biologia molecular, ou um PCR, ação em cadeia de polimerase, ou mesmo por sequenciamento, que são técnicas de biologia molecular para a identificação do vírus. O tratamento, a maioria dos casos, evolui muito bem, mas existem drogas antivirais que já estão sendo utilizadas fora do Brasil, a gente precisa também ter aqui no Sistema Único de Saúde drogas antivirais para aqueles casos mais graves, aqueles casos com uma evolução um pouco mais, de maior número de lesões, você poder utilizar drogas específicas. A prevenção. A prevenção, fundamentalmente, tem questões desde comportamento, então é muito importante, você, qualquer relação sexual com um parceiro desconhecido, um parceiro desconhecido, sempre com o uso de preservativos, então tenha muito cuidado, porque é uma doença que certamente tem uma transmissão por via sexual, então sempre com a utilização de preservativos, da mesma forma, o cuidado, se você observar alguma vesícula, uma lesão diferente na região peniana ou próxima do região perineal ou durante o banho, se observa uma lesão, procure o serviço médico rapidamente para evitar exatamente a transmissão, inclusive para os seus familiares, pessoas do seu convívio, porque eventualmente pode ser transmitida também por gotícula, mas conforme nós conversamos, de uma forma menos eficiente, porque é fundamentalmente uma doença transmitida por contato. Existem vacinas que têm sido avaliadas, a própria vacina da varíola, que já deixou de ser aplicada já desde a década de 80, mas as pessoas com mais de 50 anos tomaram a vacina e a vacina dá ainda alguma proteção, alguns estudos mostram uma proteção em 80, 85%, mas claro que ela vai perdendo a sua eficácia através do tempo, como faz muito tempo já exposta a essa vacina, provavelmente você já vai estar perdendo a imunidade. Tem outras vacinas em estudos, em fase 3, estudos bastante adiantados, com vírus específico para monkeypox, que podem realmente trazer um benefício e a ideia que sejam vacinadas pessoas que têm maior risco, como por exemplo a população de homens que têm sexo com homens, que têm múltiplos parceiros, talvez seja a população onde a vacina seja melhor utilizada nesse grupo de pessoas. Mas esperamos, claro que a doença é uma doença um pouco, muito diferente, óbvio, da COVID, não esperamos um grande número de casos explosivo, mas a gente tem observado que têm crescido as notificações, inclusive no Brasil, aqui em São Paulo, e que nós temos que ter todo o cuidado, tanto na prevenção como também evitar o preconceito, poder conversar de forma bastante transparente sobre isso e, obviamente, na tentativa de diminuir uma doença que pode acontecer com HIV, muito estigmatizante, isso a gente tem que romper essa situação, mas ter muito cuidado com as medidas de prevenção. de prevenção. Música